Atenção, atenção, atendendo a pedidos, admirem o taco dos tacos, hahaha, que bagulho foda tiozão, cê é louco Edição exclusiva, ilimitada, adquira já o seu em luja.com.br, caralho acabou o ar Giro de quinta começando, hoje nós vamos falar um pouco da distopia brasileira A gente tá entrando num futuro que mais parece um cenário de filme, mano Tá aparecendo o Mad Max o bagulho já, tá aquela coisa que acontece que, assim, antes a gente não acreditava Agora a gente acredita e faz assim, ó, dá de ombro, tá ligado? Tamo só esperando pra comprar as passagens e sair fora, não vejo a hora Enfim, solta a vinheta aí, vamos falar dessas porra aí Bom, a notícia do momento, basicamente, tem a ver com a bancada evangélica, né, ou como poderia ser diferente Eles fizeram uma comissão lá que votou num projeto pra alterar a constituição De modo que as mulheres passariam a ser proibidas de praticar o aborto, mesmo em casos de estupro Mesmo em casos em que a gravidez coloca a vida dela em risco Eu não tenho energia, entendeu? Eu não vou mandar a bancada evangélica tomar no cu de novo Já tá mais do que velha essa notícia, os caras são uns lixos do caralho Eles são desnecessários, acho que o mínimo que a gente pode falar é isso Os caras são desnecessários, bando de filha da puta A porra da comissão de 19 deputados teve 18 votos a favor de proibir a mulher de abortar em qualquer tipo de contexto Sendo que eram 18 homens, o único voto contra isso era de uma mulher Acho que faltou um pouquinho de representatividade aí Acho que quem é engravida é a mulher, talvez essa comissão deva ser de no mínimo 19 mulheres De preferência não evangélicas pra parar de usar doutrinas do passado pra querer falar sobre problemas reais Pra querer parar de usar fantasia bonitinha de livro de ficção Pra querer justificar sua moral e bons costumes e a família brasileira chupa a minha rola É absurdo, é isso, eu não sei, cara Porque hoje eu queria ser o Cauê de 2014, 2013 A gente ia quebrar esse cenário Eu ia falar, é, mas eu morri por dentro Eu quero só que vocês vão pra casa do caralho A bancada evangélica é um monte de moralista desgraçado Que não tá nem aí pro ser humano Aí fica com esse discursinho de filha da puta Não, porque aí o direito é a vida Que vida, irmão, vocês não tão preocupados com essa porra não, filha da puta Vocês querem que esse moleque cresça filho de um estupro Que ele vire um marginal, o que vai acontecer Porque não vai ter nenhuma estrutura familiar Porque não vai ter família, porque o pai dele é um estuprador E aí vocês querem o quê? Amarrar ele no poste, bater nele e matar ele depois Então vocês não tão preocupados com vida porra nenhuma Bando de hipócrita do caralho, vai tomar no cu Obviamente que quando eu falo que, ah, o cara vai nascer sem pai Então ele não vai ter uma família e tudo mais Eu tô usando a moral cristã pra falar isso Eu acho que uma mulher pode perfeitamente criar um filho sozinha Não tem problema Agora, se a mulher não quer criar um filho de estupro Filha, ah, meu Deus do céu Segura Agora, se a mulher não quer criar um filho de estupro Ela tinha que no mínimo ter o direito, né, de escolher não fazê-lo Mas tudo bem Vai lá, 18 homens evangélicos E decidem sobre o futuro de todas as mulheres do país Eu, honestamente, é isso aí Eu quero que vocês se fodam A minha vontade aqui é de ficar usando o discurso que vocês costumam usar Dar uma leve adaptada e falar Tá com dó de feto? Leva pra casa Desgraçado Você quer votar lá no bagulho? Aproveita e preencha o formulário pra adotar a próxima mulher que não puder abortar Um filho de estupro Aí você pega e cria Seu merda Seu lixo Seu bosta É uma lei tão inútil quanto a de criminalizar drogas, por exemplo Porque o conceito é o mesmo Ninguém vai deixar de fazer porque vocês proibiram A mulher vai continuar abortando Só que ela vai continuar usando clínicas clandestinas Vai continuar morrendo Porque não teve assistência de médicos, né, profissionais, competentes, legais e tudo mais, entendeu? Então é isso que vai acontecer Vocês estão basicamente fodendo com um monte de mulher no Brasil inteiro Sob um discurso moralista, cristão, imbecil De que eu sou pró-vido Você não é pró-vida porra nenhuma Você é pró-feto, né? Porque depois que crescer você quer mais é que se foda, né, irmão? Vamos combinar Bando de hipócrita do caralho Vai todo mundo tomar no cu A real, aproveitando, inclusive, que esse, né, o neoliberalismo tá em alta Precisa de menos Estado Tem que acabar o Estado Por que que metade da internet, então, tá aí passando pano pra bancada evangélica Que tá usando o Estado pra decidir sobre o futuro de um monte de mulher do país inteiro Por que que agora o discurso de liberdades individuais não serve? Bando de desgraçado, mano Vocês são um bando de desgraçado Vocês estão enfiando o Brasil no cu dia após dia A gente tá caminhando pra uma distopia Pra um cenário de filme de ficção científica É isso que o Brasil é Vamos deixar agora de lado um pouco da classe podre dos políticos E ir pra uma um pouquinho melhor, que é a mídia Vamos falar do William Wack Aquele filho da puta Pra quem não tá sabendo, ainda vazou na internet Uma filmagem ali de bastidores, né De... por trás das cenas Enquanto eles se preparavam pra apresentar O filho da puta do William Wack Fazendo comentário racista com o convidado Falando O pior de tudo é que o cara é preto ainda Ele fala isso sem se ligar que ele tá microfonado e filmado A Globo, no momento, afastou o cara Né, vai... eu não quero também ficar trazendo um discurso pessimista aqui Também querendo dizer que tudo é uma merda Mas a gente espera que em breve ele vai voltar A Globo vai dar aquela passada de pano Vai botar uma notinha ali Daqui a poucos meses esse cara tá no ar Ou vocês acham que vai... vão fazer o cara um exemplo Vai porra nenhuma Vão fazer o William Wack de exemplo? Eu tô falando real, você acha que vão fazer? Porque o mínimo, o mínimo que tinha que fazer Que você tá vendo o tamanho do boicote que tava lá no Kevin Spacey Lá nos Estados Unidos, né A mais nova notícia é que o diretor que tava fazendo o novo filme do Kevin Spacey Vai editar pra tirar ele de todas as cenas E soltar o filme sem o cara Esse tipo de atitude de gente filha da puta Tem que ser tratada assim, de acordo Tem que coibir, tá ligado? O William Wack tinha que ter sido demitido ontem No momento do vazamento dessa porra A Globo tá dando aquela passada de pano Aí vai fazer a vista grossa E quando a notícia morrer e a poeira baixar Ele vai voltar a apresentar E a gente vai fingir que não aconteceu nada Vai fingir que esse cara não é um animal desgraçado Que devia estar enjaulado Vivendo com os outros animais, tá ligado? Que vivem em jaula Porque é isso que é Um filho da puta de um animal, tá ligado? Como que pode, tá ligado? Aí que tá... Olha, olha, olha O Brasil tá nas mãos de gente acima E sabe o que é pior? Eu tô vendo um monte de gente na internet Passando pano Eu tenho... Quantas vezes eu tenho que falar o termo Passar pano aqui no Giro de Quinta? Porque o Brasil é Sacanagem, libertinagem e passação de pano É isso que é essa porra desse país Um monte de internauta Os populares falando Ah, mas quem que nunca fez piada com preto antes? A galera tá querendo passar a mão na cabeça Do cara, do William Wack Que me falando Me falando Vieram falar pra mim Ah, cabezão Vai falar que você nunca fez piada assim Eu não sei, cara Pode ser Pode ser que num passado distante Isso fosse realmente comum Fazer esse tipo de brincadeira E esse tipo de associação e tudo mais Agora em 2017 Você querer dizer que é justificável Que é só o vacilo do cara Não senhor O comentário que o cara faz desse Com o microfone e câmera Representa algo muito pior Muito maior Esse cara é um racista sim O que ele fez não é brincadeira O que ele cometeu foi racismo Um ato de racismo Que deve ser coibido de acordo Tinha que ser expulso Escurraçado E no meio da sociedade Toda vez que ele aparecesse no restaurante Tinha que tacar comida na cara dele É o mínimo Eu falo Não tô exagerando Distopia completa, mano As pessoas elas estão num estado De... De... Estão todas entorpecidas Elas olham esse tipo de coisa E elas tem a reação De primeiro querer defender racista De querer defender Quem vai causar morte de mulheres Aí com essa lei do aborto E é isso Vocês estão aí o tempo todo aqui Só aqui ó Daniel Sam Passando pano Gira pra cá Gira pra cá Bando de filho da puta Vocês são É isso Vamos embora Tiozão Vamos embora Acabou Acabou o Brasil Tem que acabar o Brasil Tô citando o Rogerinho do Engar Tem que acabar o Brasil Tem que acabar a justiça Vamos pelo menos terminar num bom tom lá Falar de Tad's and Neds Não que seja referência também de coisa boa Que falou de política americana hoje em dia, né? Mas Eles acabam de eleger a primeira deputada trans Lá nos Estados Unidos No estado de Virgínia É uma vitória ainda maior Porque a trans foi eleita E tava concorrendo com um cara Que era um candidato lá Um conservador republicano Que teve um projeto lá em 2015 Que tentava basicamente legalizar a discriminação contra homossexuais Ele disse no projeto que os donos de bares e restaurantes Poderiam se recusar a atender homossexuais Era essa a vibe do mano E aí ele não foi eleito Quem foi eleito na verdade foi a primeira deputada trans dos Estados Unidos Eu acho que isso aí é melhor adicionar ação Eita! Um lampejo de esperança nesse mar bizarro de coisa escrota Que é o planeta Terra no momento Quando eu penso que fugir do Brasil não é mais suficiente O que eu quero? Eu quero só o ingresso na nave do Elon Musk Eu quero ir pra Marte plantar batata e morrer longe de vocês Mano, é isso que eu quero Mas por enquanto a gente se vê aqui nesse canal Já tive mais energia, né? Eu já tive mais energia Mas vocês conseguiram Parabéns Vocês conseguiram me matar Eu morri Avisão está morto Parafraseando o PC Siqueira Cauê Moura está morto Morri Acabou Muito obrigado pela sua audiência Pela sua paciência Por ser essa pessoa maravilhosa Está faltando pessoa maravilhosa ultimamente Beleza Tchau